Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Oh f**k Let's go! Jesus Christ This life is a battle Would matter what could 好的 欢迎回来 今天的第二场比赛 那接下来我们准备迎接的是 由MVP对上的是OMG两支 这个一个是中国队伍 一个是韩国队伍 就非LMES赛区所出战的 那么接下来这一场的对决 跟两位报告一下 两支队伍的比平均比赛时间 也是非常的长 也是非常的长 因为MVP我查了一下 它平均游戏时间的话 应该算他们的单线联赛是 倒是一二半的 就是37.4分钟的一个游戏时间 而另外一边OMG的话 则是也算是35分点 就是35分钟左右的一个游戏时间 所以其实都是比较偏长的一个游戏过程 没错 我对MVP这边比较熟一点 就是MVP这边呢 其实我觉得 他们现在在LTK的这个战绩 平均非常稳定 他们现在是 wait what? 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 这边是1个问题的问题 Eu quero falar sobre isso, que é o cara de Mith, porque ele já foi o que apareceu. O que eles estão fazendo agora é, antes de Mith, eles estão sentindo muita visão em torno de Mith e eles estão vendo que talvez eles possam pegar P1. Mike Young está indo in-air, então esse é o cara. Kicked back, oho! E o que eles estão voltando, Mike Young agora em trouble, knocked-up, mas Zigg é o caminho para o back-line. Você deve ter cuidado com Mike Young, mas você tem que assistir esse clã! Porque ele vai tentar encontrar um kill no Mith, mas Mike Young está ainda vivo! Riu, agora em Rampage, o Lee Sin está indo para o g2, e eles estão apenas voltando. Ele vai virar. Ele vai virar, ele vai virar. Ninguém vai virar, realmente? Não? Um, dois golpes em um pouco, e não me ama a Riptale. Isso é como Aladdin, eles não levam a Genie. Oh, eles estão começando! Eles estão conseguindo! 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 Oh! Denied! Soar está mesmo T.P. em! Olha o que é que está acontecendo, porque regularmente, vai ter que ver estudos. Olha! Fui, olha o que está acontecendo! Qual é que está acontecendo! Nós estamos fazendo! Vamos lá! Fui, olha qual é o resultado. Fui, olha o resultado! Fui, olha o resultado! Fui, olha essa o resultado! Fui, olha o resultado! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí? 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.